O Tenente da Polícia Militar, conhecido como Edmurfi, flagou no Santo Agostinho três jovens, dois homens e uma mulher, suspeitos de envolvimento em uma tentativa de homicídio contra Vinícius da Silva Narcísio na última semana. O crime aconteceu na ponte que liga o bairro Caeiras ao Dom Bosco. A gente teria recebido uma denúncia anônima que levou a localizar os suspeitos na rua lateral no Santo Agostinho. No momento do flagra, ele estava de folga e acionou o reforço do Patamo 2 com os sargentos Góes e Férez, Cabo Roberto e Cabo Cruz, PPC-7 e Sargento Melli e Cabo da Silva, e PPC-3, Cabo Magalhães e Soldado Santana. De acordo com as autoridades, o suspeito teria confessado que tentou matar Vinícius e acabou informando onde estaria o segundo suspeito. Ao chegarem ao local, nada de ilícito foi encontrado. O outro suspeito teria dito que o revolver estaria na casa da mulher de 22 anos. A PM seguiu nas buscas e não encontrou arma. Todos os envolvidos foram encaminhados para a delegacia da cidade de Volta Redonda, onde o caso foi registrado. Chegou o Super Boliche! Você pode ganhar até 500 mil reais! É isso mesmo! Até meio milhão de reais! São dois números da sorte! E se o valor de um dos pinos for igual ao valor de um dos números, você ganha! Compre já o seu Super Boliche e faça um Super Strike! São mais de 12 milhões de reais em prêmios! E você, já deu a sua raspadinha hoje?